Meus amigos, eu cheguei com tudo nesse clima, minha rapaziada, protesto no Ninho do Urubu, Vitor Pereira, seu pipoqueiro, tá no Flamengo só por causa de dinheiro. É, minha rapaziada, o couro tá comendo, hein? A pressão está aumentando em cima do Vitor Pereira, a diretoria do Flamengo já começa a caçar substitutos, nomes estão na mesa do Landim, agora a bola está com ele, é, conselheiros do Flamengo, apoiadores do Landim estão pressionando o presidente pela queda do VP, é, até quando o VP irá resistir no Flamengo? Os dias estão contados, próximo desafio na segunda-feira contra o Vasco da Gama, pode ser o último trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, ele precisa dar uma resposta, mas nós estamos vendo o time do Flamengo perdido em campo, minha rapaziada, o time do Flamengo tá perdido, tá bagunçado, e eu vou mostrar pra vocês uma análise tática do primeiro gol do Fluminense, como o Diniz foi neutralizando, envolvendo o time do VP, ele que gosta da amplitude máxima por conta do jogo, do ataque posicional, pra ajudar na manutenção da posse da bola, fazer o time conseguir variar corredores, o Diniz não precisou nada disso, o Diniz fez ali uma densidade alta, fez o estilo guardiola, meu parceiro, e ó, envolveu o Flamengo, toca aqui, toca lá, toca aqui, toca lá, parecia o Flamengo 19 do Jesus que jogava assim, Ô Vitão, acorda pra vida, irmão, tu tá perdido, hein, você não está olhando as características dos teus jogadores, olha o que o Diniz fez com o Fluminense, envolveu o Flamengo, bagunçou o Flamengo, vocês vão ver na análise tática, e vão escutar a desculpa do VP, né, que é muita desculpa e futebol, que é bom até agora nada, Flamengo tá mal, Flamengo tá mal, vamos lá, vamos escutar o Vitor Pereira, e logo depois eu entro com a nossa análise tática, e a torcida do Flamengo tá aí, ó, cobrando o Vitor Pereira com tudo, o Pipoqueiro. Vitor Pereira, seu Pipoqueiro, tá valendo só por causa de dinheiro. Segunda parte, segunda parte, continuou o Fluminense com aquele tricotado normal, normal do jogo deles, e criaram-nos, que eu me recordo, criaram-nos a situação de ruptura que resultou no primeiro golo, e esta bola parada, com a bola aos trambolhões, fizeram o segundo golo. Foi um jogo, uma segunda parte que não se jogou, foi uma segunda parte que a bola, depois de muito tempo do jogo parado, não me lembro, não me lembro sinceramente, nem do jogo deles, nem do meu jogo. Na segunda parte, foi uma segunda parte em que o jogo, de facto, devia ter rolado mais, mas não rolou, teve quase sempre parado. Então, vocês escutaram o Vitor Pereira aí falando, né, cara, da segunda parte, as mudanças, né, que o Diniz fez para conseguir envolver o Flamengo. E aquele, como o Vitor Pereira fala, o tricotar, que é característica do jogo deles, eu acho que o Vitor Pereira também não conhece a cultura do Flamengo. Pois esta é a nossa cultura. O Flamengo é um time que gosta de jogar assim, com densidade alta no corredor da bola. Foi assim em 2019 com Jesus, foi assim até com Dorival Júnior, Vitor Pereira. Será que você não está conseguindo enxergar, parar com esse negócio de amplitude máxima, do jogo posicional, que você gosta do ataque posicional, e entender que o Flamengo gosta de linhas próximas? O Diniz fez isso e te envolveu. E aqui vocês vão ver. Primeira coisa, tirou o zagueiro, botou o André para a defesa. Com isso, ganhou mais qualidade na saída de bola. Conseguiu envolver o Flamengo, pois ele tinha o André e o Nino, que tem muito boa saída de bola, condução de bola, atacar o espaço. Conseguia superar a primeira pressão do Flamengo. Isso gerou mais qualidade para o time do Fluminense. Aquele corredor denso, como vocês já conhecem. Muita gente próxima ao portador da bola tem sempre nem de paz. O André vai achar esse passo por dentro do bloco de Flamengo. Aqui você vê toda a unidade defensiva do Flamengo. E já começou a dinâmica. Atrair, fixar, libertar. Repara que a bola vai chegar no jogador 1 do Fluminense e vai atrair o movimento do Flamengo, desse jogador aqui, que está marcando o ganso. Aqui você tem um homem livre aqui também, fixando a marcação. E assim o Fluminense vai envolvendo o Flamengo. Atraiu, libera para o homem livre. Então aqui você já pode ver a primeira dinâmica. Atrai, libera espaço às costas. Então você pode ver que atraiu o volante do Flamengo, liberou dois homens livres e o ganso aqui. Aqui já acontece o primeiro momento, o primeiro jogador do Fluminense, que o Fluminense tem bola descoberta com o ganso. E o João Arias aqui, fazendo o facão. O ataque de ruptura nas costas da última linha. Justamente aqui já aconteceu a primeira dinâmica que mostrava que o gol do Fluminense estava madurando. Repara que o ganso tem a possibilidade de dar esse passe aqui na profundidade para o João Arias atacar, só que ele não vai dar. Ele vai dar o passe no corredor lateral. Ele vai segurar e o Fluminense vai continuar fazendo aquele jogo dele. Então o Fluminense teve chance. Pode ver que o ganso tem bola descoberta. Não há pressão sobre ele. O Pablo para no meio do caminho aqui, tentou soltar a pressão. E esse movimento vai acontecer já no lance do gol. Aqui você tem o Rodrigo Caio aqui, fazendo a cobertura dos passos aos quais. Então ele já tem a possibilidade de dar o passe na profundidade, mas não dá. Vai preferir segurar. E você pode reparar que tanto o João Arias, tanto o ganso, o Cucano, vão reclamar que essa bola era para ser na profundidade. Olha ele apontando. Pô, tinha toda a janela aberta. A janela se abriu. A janela se abriu. Ele deu a opção de passe, fez o movimento correto, mas o ganso não quis fazer que a bola entrasse na profundidade. O Flamengo vai conseguir fazer, conter o ataque do Fluminense. E aqui vai sair, vai iniciar novamente a construção do Fluminense. Repara que o Flamengo está organizado. E aqui é o momento do gol. O Flamengo está organizado naquele. 5-4-1 do Vitor Pereira. E tem amigos que falam que o Vitor Pereira não quer montar uma retranca. Mas vamos só analisar um detalhe aqui simples. Olha isso aqui. O único jogador aqui na última linha do Flamengo, nós temos dois jogadores. Dois jogadores apenas do Fluminense. Olha quanto. Para que linha de 5 aqui, gente? O Flamengo perde pressão aqui. O Flamengo não tem ninguém na primeira linha. Só tem um Gabigol. Por quê? Porque o Cebolinha está lá, fazendo linha de 5. Então é desnecessário. É por isso que eu falo. O cara, meu irmão, linha de 5 muitas vezes é desnecessária que o Flamengo faz. Coloca a linha de 5 e deixa a primeira linha somente com o Gabigol. E o Flamengo perde pressão. E o Fluminense soube neutralizar e aproveitar muito isso. Separa aqui que o Fluminense vai entrar em organização. Aqui, como vocês já sabem, está aqui o André e o Nino. Então melhorou a construção. E o Fluminense é aquele jogo. Atrai o Flamengo, libera o homem oposto. Atrai o Flamengo, libera o homem oposto. Então o André mais qualidade na saída de bola e vai começar a envolver o Flamengo. E aqui, ó, fica nítido a ideia do Diniz. Olha isso aqui, galera. Isso aqui que vocês estão vendo, o Flamengo em 2019 fazia muito isso. Olha a quantidade de opção de passos. Olha os canais de comunicações. Olha como o Fluminense aqui envolveu o Flamengo. O Flamengo está completamente organizado. Agora já sai do 5-4-1 e o Flamengo faz um 5-3-2. Então o Flamengo está organizado. Flamengo está em organização defensiva completamente. Mas o Fluminense vai neutralizando justamente com esses canais de comunicações, oferecendo sempre linha de passos. O portador da bola não vai ter pressão. Se você não tem pressão, o que é que tu faz? Ataca o espaço para poder atrair alguém. Então pode ver que ninguém vai pressionar o portador da bola e ele vai atacar esse corredor. Vai atacar esse espaço até o Pablo soltar a pressão. E quando o Pablo soltar a pressão, vai acontecer aquele erro que aconteceu no primeiro momento que vocês viram. Mas o Ganso não fez essa bola entrar. Só que dessa vez vai acontecer. Atacou o espaço. Flamengo com linha de 5. Repara que o Pablo solta a pressão para tentar conter e vai gerar o espaço às costas. Gerando o espaço às costas, a bola vai entrar justamente naquele espaço. E aí o Fluminense aqui já gera um 2 contra 1 em cima do Rodrigo Caio. Repara que o Rodrigo Caio já está em desvantagem numérica. 2 contra 1, o João Ares atacando as costas dele. E aí, galera, é mortal. Aí é mortal. Já era, não tem como. Chega no último terço. O cano livre ali só para finalizar. Então, repara que é um Flamengo mesmo com a retranca do Vitor Pereira. O 5-4-1. O Fluminense soube envolver justamente utilizando aquele jogo que ele já gosta. E quando o Vitor Pereira fala que isso é uma característica do jogo dele, ele esquece que isso também é uma característica do Flamengo. O Flamengo sempre jogou assim. Desde o Jesus. Jogou assim com o Dorival Júnior. Ele viu isso de perto, o Flamengo fazendo isso. Jogadores jogando mais próximos. Não precisa dar tanta amplitude máxima. Então, ele gosta muito dessa amplitude máxima para poder espaçar o adversário, fazer com que a bola entre nos corredores. Só que nem sempre você precisa jogar assim. Se você tem qualidade para jogar próximo, você pode fazer isso. O Flamengo tem essa qualidade. E olha, o Fluminense fez isso. O Fluminense não precisou fazer amplitude máxima. Você pode ver aqui, o jogador do Fluminense é tudo próximo aqui. Aqui você vê toda a unidade ofensiva do Fluminense envolver o Flamengo. Toca daqui, toca de lá, foi envolvendo o Flamengo. Não toca mais. Toca a bola, não está mais comigo. Toca, passa. Toca, movimenta. Então, a nossa essência de jogo, o Vitor Pereira não está conseguindo identificar. Ele está perdido. Por isso que eu falo que o Vitor Pereira está perdido. A primeira coisa que ele deveria compreender é a característica dos jogadores que ele tem em mão. Ele quer fazer esse jogo posicional, quer espaçar os jogadores do Flamengo, botar as linhas mais longas, buscar essas variações de corredores para buscar um contra um. Não tem jogadores para isso. Fica tentando fazer um contra um com o Varela. Varela não consegue. Matheusinho tentou, não conseguiu. O Flamengo não joga assim. O Flamengo joga com aproximação. Mas, o nosso treinador não consegue enxergar. E aí você viu aí que o Diniz engoliu o Vitor Pereira no segundo tempo. Meus amigos, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Saudações.